Minha Não sei se o tempo é próprio de nossa consciência Não sei se existe de verdade Não sei quem pode comprovar Se tudo isto é uma foto na eternidade Ou vai ao ritmo de um tic tac Ou vai ao ritmo de um tic tac Mas que diferença há? Se da consciência não nos podemos liberar Esa dia innata e leal que vos bem sabés Não sempre podemos respeitar Não sempre podemos E hoje deve ser a tua Minha melhor vida 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 Que queres cambiar de vida Eu da esperança Um mal amigo E você tão frágil Como aquela hojita Que me pediste que guarde E hoje dessa é a tua Minha pelea é minha A que te echará culpa Por não saber Aguardar as tuas E as minhas Te parpadea Uma vez mais Vos não preocupes Que eu vou tentar Que pegue me a volta Acúmate para lá Sei que não é irreversível Este processo Pero não quero Que vagas Há atrás E hoje deve ser a tua Minha pelea é minha A que te echará culpa Por não saber Aguardar as tuas E as minhas E as minhas De parpadear Uma vez mais Mas vos não te preocupes Que eu vou tentar Que pegue me a volta E parte para lá Sei que não é irreversível Este processo Pero não quero Que vagas Há atrás Que vagas que não seja E as minhas E as minhas E as minhas Marcelo Montevelde de La Vente, autor poder de este tema. Música E se é que o tempo existe, eu quero compartirlo. Se todo é uma foto, eu quero estar ao lado de tuyo. E se é que o tempo existe, eu quero compartirlo. Se todo é uma foto, eu quero estar ao lado de tuyo. Se todo é uma foto, eu quero estar ao lado de tuyo. Música 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 Música